O que eu guardei é o meu pé, que eu botei no sapato, malandro. E a minha sola que eu guardei é da minha santana. É bom, mano, deixa eu levar um papo sobre a rapaziada aí, o Edson Santana, tá entendendo? O meu amigo Adorzão Alves, Rubio Gerardo, Zé Iramara, Zé Galego, a Mostara de São Paulo, Chico Palmeiro, Moraes Sarmento, Volta e Silva, grandes patuqueiros da roda do nosso samba. Não pode faltar, já frequentaram o tabuleiro, meu irmão. Isso tudo é gente boa, né, malandro? É, meu irmão. Alô, dona Vitória, olha aí, cuidado que o Nelsinho vai chegar pelas quebradas, mas vai chegar, né? Olha aí, fala com a Nusa pra segurar aquele camarão da Bahia pra gente comer, né, meu irmão? Alô, lá, lá. É, estamos aí, vamos embora? No tabuleiro da Bahiana não tem mais o samba, tudo, já muitos anos a sal. O tabuleiro da Bahiana não tem mais o samba, tudo, já muitos anos atrás. Patuqueiro hoje em dia não quer mais cair no chão, acabou-se o samba todo, batido na palma da mão. Hoje o samba é diferente, sem pernado e sem nasteiras, se eu dou toça de copacabana e baixava em mangueira, diz... O tabuleiro da Bahiana não tem mais o samba todo, já muitos anos atrás. O tabuleiro da Bahiana não tem mais o samba todo, já muitos anos atrás. No lapo da canhoca vazia concentração, quem pertence à velha guarda tem essa recordação. Praça onde eu limpeiro o samba, tinha que ser pamba pra ser respeitado. Malandro usava camisa listada, lenço no pescoço e um japa que é pra aludir, malandro. O tabuleiro da Bahiana não tem mais o samba todo, já muitos anos atrás. O tabuleiro da Bahiana não tem mais o samba todo, já muitos anos atrás. O tabuleiro agora é seu pão do meu jaú, né, malandro? O tabuleiro da Bahiana não tem mais o samba todo, já muitos anos atrás. Acabou-se o samba duro, batido na palma da mão. Hoje o samba é diferente, sem penado e sem rasteiras. Seu doutor sai de Copacabana e vai sambar em mangueira. O tabuleiro da Bahiana não tem mais o samba todo, já muitos anos atrás. O que é que é, seu chá, que é? O tabuleiro da Bahiana não tem mais o samba todo, já muitos anos atrás. Nós não vamos comer nada. O tabuleiro da Bahiana não tem mais o samba todo, já muitos anos atrás. No lago da Carioca, faziam concentração. Quem pertence à velha guarda, tem essa recordação. Dessa onza de peda ou samba, tinha que ser fama pra ser respeitada. O malandro usava camisa de estada, meçam no pescoço e um chacal quebrado. O tabuleiro da Bahiana não tem mais o samba todo, já muitos anos atrás. Agora que vai começar, galera. Naquele tempo, que eu ganhei a minha batuqueira. Que os olhos baixaram o cacete, minha gente. Só que a Bahiana trouxe o chameão. O tabuleiro da Bahiana não tem mais o samba todo, já muitos anos atrás. Agora eu quero ir com ela, mas eu vou falar com você.